Eeeeh Halache! Gravando Eu vou passar pra fonte agora Ai vc ai, vou botar no youtube que tá fudido Vem pra ca muleque, vem pra ca Puff O cachorro vai querer pular dentro d'água O cachorro vai querer pular dentro d'água O cachorro vai querer pular dentro d'água Vem pra ca sedec, logo Vai, vem pra cá. Tá gravando essa porra? Claro. Tá gravando essa porra, claro? Bota aí o pão já. Pra que eu dar? Ficou pro meio. Tá limpando a guarda, cachorro. Vem, vem ficando aqui. Vem pra cá logo. Deixa eu correr aquele cachorro ali. Caralho, deixa eu ver o cú. Ele tá me indo do rio, né? Fica junto com ele, aí. Tu fica gravando mais de terra. Porra, meter o pé no... Se tiver chutar porra, né? Pega aí. Joga aí, pega ele pra mim. Vai pra cá, menino, que ele vai pegar uma carona. Vai, feio, porra. Já pega ali, já. Só sai em Campo Grande agora. Ah, se tiver demorando, eu vou embora. Vai, 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 vai. Olha o cheiro, eu quero ir aqui. Nossa, tá bom a virar, hein, gente. Sai agora, gente. Não, agora eu quero ir. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o que é o que é?